Nesse vídeo vou te mostrar a forma de recuperar uma conta do Google que foi hackeada. Tem pessoas que vão lá e trocam conta do Google com desconhecidos simplesmente acreditando naquela pessoa, no que aquela pessoa diz. É pedir pra ser roubado, né? Então bora pro vídeo! E fala galera, seja muito bem-vindo, me chamo Hélio Oliveira, seja muito bem-vindo ao canal Manualtech, beleza? Deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal pra você acompanhar mais vídeos como esse. Me segue lá no Instagram, arroba Manualtech10, pode mandar qualquer dúvida por lá, beleza? E bom pessoal, antes da gente partir pro tutorial, o que você precisa ter pra recuperar esse e-mail? Bom, você precisa ter um e-mail ou um número de telefone que você tenha verificado na conta que você quer recuperar, beleza? E depois você tem que torcer pra pessoa que te roubou não ter trocado esses dados. Você vai tá vindo aqui no Google, vai tá clicando aqui na sua foto e vai clicar aqui nessa setinha aqui pra baixo, pra aparecer todas as suas contas. Então você vem aqui em adicionar outra conta. Daí você coloca a sua digital ou então o seu padrão, que é aquele padrão que deslizava. Então a sua senha numérica. Depende da sua configuração de segurança que você usa aí no seu celular. Então aqui, pede pra colocar o e-mail e o telefone. Então você precisa saber do seu e-mail de usuário. Pronto galera, e aqui pra você digitar a sua senha. Ah Hélio, mas eu não sei a senha, o cara mudou. Então galera, você vai fazer o seguinte, clica aqui em esqueceu a senha. Então aqui tá dizendo, para ajudar a proteger sua conta, o Google quer confirmar se é realmente você que está tentando fazer o login. O Google enviou uma notificação para esse celular aqui ó. Então você pode clicar aqui em tentar de outro jeito. Tentar de outro jeito, ele vai tá enviando um código que é pra esse seu e-mail de recuperação, que você tem que ter colocado antes disso, beleza? Antes de você fazer esse processo. Então já chegou o e-mail aqui, é o código de verificação do Google, que é esse aqui, 776-426. 776-426. Próximo. E pronto galera, já recuperei minha conta. Então o que você vai fazer? Você vai colocar uma senha. Coloca uma senha aí. Concorda. E tá aí galera, você já tem a sua conta novamente. Então o que você vai tá fazendo agora galera, que você recuperou? Você vai tá vindo na sua conta. Aqui na sua conta, clica aqui em gerenciar sua conta. E vem aqui na aba de segurança. Na aba de segurança, você vai arrastar a tela lá pra baixo. E vai clicar aqui em seus dispositivos. Quais dispositivos estão conectados? Então você vai chegar aqui e vai verificar se tem mais algum dispositivo conectado à sua conta. Provavelmente não galera, porque quando você altera a senha, essas pessoas tem que fazer login de novo e colocar a senha correta pra entrar novamente. Então você pode sempre tá verificando aqui galera, se tem outros dispositivos na sua conta. Se tiver, você vem, clica neles e vai ter uma opção de você clicar em sair. Que é pra você expulsar eles da conta, beleza? E galera, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que eu vou tá respondendo a todos vocês assim que der, beleza? Me segue lá no Instagram, arroba o ManoAutec10. Manda qualquer dúvida lá. Se inscreve no canal e também deixa o like, porque assim ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado pra você que chegou aqui até o final. Eu não me canso de agradecer. Até o próximo vídeo e tchau!